Bom dia, pessoal! O segredo da lavanderia de hoje é sobre edredom e cobertores. Então, tem edredom da Havan, tem edredom da M. Martan, tem edredom da Casa Moisés, Trussard, Riachuelo, cobertor importado, tem, enfim. Eu juntei vários cobertores aqui, de várias marcas, para mostrar. Então, o vídeo vai ser diferente, eu não vou ficar só falando. Eu vou distribuir, basicamente, todos esses cobertores e mantas em todas as máquinas, igual eu fiz no vídeo de 50 mil. Vou mostrar qual sabão eu estou usando, qual maciante eu vou colocar, nível, e durante o decorrer do vídeo eu vou ir conversando com vocês sobre edredons. Uma coisa que acontece aqui na lavanderia é, eu não lavo edredom com enchimento em lavadora top load. Então, vocês não vão ver nenhuma top load com edredom. Ah, por que, Hugo? Porque eu não vou pegar um edredom desse aqui de 500 reais, apertar ele dentro de uma máquina e estragar o enchimento dele com o agitador. Ah, Hugo, não estraga. Estraga. Estraga porque eu já vi estragar, eu já fiz um teste com o meu e depois deu o maior trabalho para arrumar o enchimento. Então, edredom com enchimento ou matelassé muito longo. O matelassé é essas costuras que nós temos. Então, isso aqui é um edredom fininho com matelassé curtinho. Isso daqui, o enchimento não solta. Agora, se você pega o matelassé desse aqui, por exemplo, ó, o tamanho desse quadrado aqui. O enchimento que está preso aqui, a tendência dele soltar numa top load é muito maior do que numa frontal. Tá? O que eu costumo lavar em... Como que é o nome? Em top load. Covertores, mantas e cobre-leite que não tem tendência a estragar. Tem os edredons de dupla face também, que eu costumo lavar. Mas isso daí agora no decorrer do vídeo a gente vai ir começando, tá bom? Então, eu vou voltar as minhas secadoras a secar e vou começar a carregar as máquinas. Bom, continuando. Muita gente me pergunta da Filco sobre a Filco lavar edredom. Então, eu tenho um edredom aqui de casal. Ele ainda está volumoso, é a tendência, ele parece ser novo. O certo aqui é a gente tentar deixar um... E ir colocando ele em volta do cesto. Então, na hora que ele chegar aqui no final... Eu tenho aqui... Eu consigo colocar a mão aqui no fundo, ó. E bater lá no... Lá no cesto. A Filco... Um ciclo bom pra... Um ciclo bom pra... Edredom. A gente pode usar o sintético, pode usar o algodão e pode usar o algodão eco também. O algodão eco é só a gente passar ele aqui pra mil rpms e ele coloca bastante água, ele vai enxaguar bem essa roupa. Então, vou iniciar. Aqui, como o sabão já cai... Ele vai cair lá no fundo. A tendência dele é dissolver bem. Então, essa pazinha é 24 gramas. Eu vou colocar uma pazinha de 24 gramas e uma pazinha de 14 gramas de amaciante. Pera aí qual amaciante que eu vou usar não tá aqui. Chegou a minha remessa de downing. Então, mais ou menos meia tampinha. Gente, só aguardar, começar a espumar e lavar. Eu vou carregar a outra máquina. Eu tô com o tempo um pouco apertado pra lavar esses cobertores, então eu não vou conseguir... Eu não separei todos eles. Eu vou colocando direto. Então, eu tenho um outro aqui. Esse aqui é um edredom... Confeccionado por artesã, coisas assim, sabe? Montado, ele tem um enchimento bem gostoso. Esse aqui vai sobrar um pouco mais de espaço dentro da lavadora. A gente vai ver assim que molhar. As pontas estão sujas. Ele tá mais sujo também. Esse aqui é um edredom que eu vou lavar ele com água morna. Não vou usar o ciclo também, algodão eco. 40 graus. Ele me demora 53 e eu vou passar pra 1000 RPM. Aqui já começou a surgir espuma, ó. Então, até o edredom absorver toda a água, ele vai... pode ser que espume um pouco. Então, aqui... Eu também vou colocar ovo, lavagem perfeita. Eu vou colocar a pazinha de 24. E vou colocar mais 24 gramas do Perfect White. Na água morna ele é maravilhoso. A recomendação pra esse edredom foi que o amaciante precisava ser um amaciante bem suave. Então, eu vou usar o hipoalergênico. Uma tampinha pra ficar bem cheiroso. E... Só aguardar. Aqui temos, ó. Espuma. Ela acabou de parar de encher. Ainda tá derrubando todo o sabão ali. A pressão não tá me ajudando hoje. Eu vou separar um pra colocar na Samsung agora. O escolhido pra Samsung... Esse aqui é um cobertor de... Na verdade é mais uma manta decorativa, né? Mas se você quiser se cobrir com ele, o outro lado é... Tipo um veludo. Então ele é bem gostoso. Só que ele é bem quente. É... Ele tem um pelo bem longo. A hora que esse pelo... Passa um pouquinho na secadora a frio. Porque não pode ir a quente. Ele fica ótimo. Então a Samsung é pequena. Mas ele também é pequeno. Aqui na Samsung... Eu vou usar o ciclo. Roupa escura, que é um ciclo bem curto. Dois enxáguas. 800 RPM. Então daqui 55 minutos... Ele vai tá pronto. Antes do fim do vídeo a gente já troca as coisas da Samsung. Aqui eu vou colocar o Homo Perfect White. Na verdade, esse eu vou lavar com sabão líquido. Por causa dos pelos. Eu vou usar o Ariel hipoalergênico. De amaciante, também vou usar o hipoalergênico. Vamos só aguardar. Daqui a pouco essa espuma vai sumir. A gente vai acompanhar ela desaparecendo. Ali já começou a fazer um pouco, ó. Vou carregar a LG agora. Bom, voltamos. Eu separei o pré-LG. A Samsung tá fazendo o Eco Bubble, ó. Potencializando ainda mais o sabão que eu coloquei. O Eco Bubble piscando. Vai virar uma banheira de espuma isso daí. Só que a tendência vai ser diminuir. Hum, é bom que esse Ariel tem um cheirinho de melão gostoso. Misericórdia. Aqui ela já colocou mais água. Ah, gente. É sério. É muita mão nessas frontal pequenas pra edredom. Então eu prefiro sempre lavar aqui, mas... Precisa usar todas hoje. Separei o edredom aqui. Ele tá bem sujo nas duas partes. Aqui. Aqui. Cadê? Ó, aqui a gente consegue ver o túnel. Vamos lá. Gente, tô suando. Tá um calor danado aqui. Eu vou lavar ele no pesado, com cold wash e quatro enxáguas. Peraí. Essa daqui eu preciso carregar. Vinte e quatro gramas de lavagem perfeita. Vinte e quatro gramas de perfect white. E comfort hipoalergênico. Vai ficar, ó, tininho. Ela vai pesar e já já ela começa a lavar. Enquanto isso aqui na cereja, eu vou lavar um outro. Ele não é tão grande assim quanto parece. Mas ele não é tão mole. E aí junto com ele eu vou lavar esse outro pequenininho aqui também, que é da mesma cliente. Então, vai ficar muito e não vai tombar bem, porque esse adredom, esse aqui tá bem sujo. Bem sujo mesmo. Então, vamos lá. Aqui vai no pesado, água morna, enxágue e extra e centrifugação média. Vamos pôr um tiramanchas também, porque o cara é sadredom super lindo. Trinta gramas de homo perfect white. Ah, eu vou colocar mais um chorinho. E o mesmo amaciante do outro. Eu vou fechar aqui, que é pro sabão em pó caí aos poucos, pra ele não manchar o edredom. Algum fio que tá colocando água, acho que foi essa. Essa daqui pesou e deu duas horas e vinte e dois, de acordo com o peso do edredom. Tá começando a dissolver o sabão, né? Que é a primeira jogada de... Aí é bom que o edredom abre, já entra sabão no meio, já entra água no meio e tudo mais. O início da lavagem dessa máquina é bem legal. É, a tendência ali é espumar mesmo, mas já já vocês vão ver que vai diminuir. Aqui não diminuiu, então não conseguimos ver nada, a não ser espuma. Não diminuiu, mas tá tombando. Aqui deu uma diminuída, porque não tem... não tá completo de sabão. Bom que o sabão aqui já fica molhado. Agora eu já posso abrir, porque já molhou tudo. Bom, vou ligar a outra cereja e já volto. Bom, retomando o vídeo, eu tô aqui do outro lado, enquanto as frontais estão aqui. Aqui na cereja eu vou lavar um edredom de dupla face. Um lado ele é bem macio e do outro ele é liso. E aí vai ficar solto mesmo. Cama e banho, morno, alta, muito, enxágue e extra. Vou ligar ela e vamos carregar o dispenser com homo lavagem perfeita. E o amaciante. E o pó alergênico. A secadora tá batendo uns botões aqui. Isso aqui são roupas delicadas. Temperatura baixa. Eu tenho aqui três mantas. Essas mantinhas, elas não têm tendência a soltar tinta. Então você pode misturar elas. Eu gosto de colocar uma em cada lado, porque evita meio que embolar elas. E vamos enxerar a caixa d'água. Não vou colocar o turbo. Eu vou colocar no nível edredom. Já ligou. Eu vou colocar uma paba que eu tenho bem grande de lavagem perfeita. E se é amaciante eu vou usar o downy mesmo. Tá bom. Vai cair ali e depois você circula no filtro. Então, temos mais uma ligada. Esse edredom pequenininho aqui. Eu vou lavar ele na Consul. Bem pequenininho. Acredito que vai dar o nível 3 dela. O último ciclo que eu usei foi o Pesadas Muito Suja. Eu vou usar a Roupa Branca Suja. Nível 3. O sabão aqui, eu vou colocar aqui, porque ela consegue mexer bem e já já ela está cheia. De amaciante. Vou colocar aqui no dispenser e vou adicionar um pouquinho de água. Pronto. Fim. Ah, se esse sentido eu vou enxer ela daqui a pouco. A LG. Eu tenho esses dois cobertores. Eles são bem delicados, ó. O certo seria lavar numa frontal. Mas aqui também a gente vai conseguir um bom resultado. Vou colocar um de um lado. E o outro do outro. Vai embolar mesmo, se é certeza. Eu vou usar o ciclo lavagem rápida, que ele tem uma agitação que me agrada. Lavagem quente, que é para usar os dois dispenser e lavagem intensiva. Uma hora e seis. De sabão aqui. Eles estão com um cheiro de guardado terrível. Então, bastante homo. Bastante amaciante. A pressão da água está aí, se mijo. Eu vou trocar o enxágue. Para dois. Ah, ela não quer pausar. Eu te desligo, então. Então, dois enxágue, porque eles estão com um cheiro bem de guardado. Pronto. Uma hora e vinte e quatro. Aumentou mais ou menos vinte minutos. Na nossa amiga Vantage. Eu vou lavar duas mantas. Elas vão embolar também, mas vai ficar bem limpa. Já volto. Bom, voltando aqui. A Vantage é o mesmo esquema. Como? Ai, que cagada. Daqui a pouco eu deixo ela de tampa aberta, porque eu não sei onde está o ímã. Quero mandar um abraço para o meu amigo Alexandre. Não posso dizer o sobrenome, mas o abraço vai para ele, por causa da Vantage. E vou iniciar ela, daqui a pouco a gente vem ver. Ó, a LG molhou. Agora soltou o sabão. A Consul ligou. Se souber usar essa maquininha aqui, ela faz milagre nas roupas. O tratorzão ligou. O tratorzão ligou. Eu vou adicionar turbo. Podia ter sido no alto e não no edredom. Mas está bom. Isso está bem sujo. É bom que vai lavar bastante. Ah, mas já parou. Aqui enchendo. Então vamos lá. Eu vou ligar essa clean aqui. Ó, uma tela C, igual eu falei para vocês lá na... Ó. Então ele é bem pequenininho. Isso aqui não tem problema, não tem perigo de soltar. Isso aqui vai lavar no ciclo delicado. E essa outra clean... Ah, eu achei o filtro... Um dos filtros, né? O outro meu cachorro comeu mesmo. Eu vou lavar esse cobertor. Super lavagem, que o cheiro de guardado dele está terrível. A minha clean não começou a encher porque... Espera aí. Ela não começou a encher porque eu estava fora da tomada. A pressão da água ficou ruim porque está enchendo... A LG, a Vantage, duas clean. Ah, enquanto isso está aí... Vamos ver que pé que anda aqui. O edredom lavando a seco. Esse edredom vai sair aí super limpo. Ah, esse aqui lavando com spray. Nossa, o silêncio nessa sala aqui é maravilhoso de máquina. Nenhuma faz barulho. Eu pedi o cold wash. A água está a 36 graus. Está muito quente. A Samsung... Ah, que gracinha. Deu sud. Também. Eu não estou afim de esperar esse sud. Eu vou trocar de ciclo e vou colocar ela fazer... Três enxaves. Só aguardar. Bom, eu falei que o sabão na Fioco ia dar uma diminuída. O edredom molhou todo. Então ele está... Está conseguindo girar aí dentro. Mais fácil. Porque depois que ele molha, ele diminui. Esse aqui é o sabão. Sumiu também porque ele é algodão. Não é sintético. Então ele absorve tudo. Bom, já vão ligar. Bom, o LG ligou. Mantemos a programação. Então... Gente, não está espumando. Dá, minha filha. Roda para tirar esse sabão daí. O bom aqui é que esse tecido não mancha. O portão está aberto. Um brulho está aberto. Pradá para tirar esse sabão. Tem KirchchchTefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefeada. UMA reprodux rookw청ei. Vamos lá. Eu vou até baixar o nível para o enxágue para ficar melhor. Vamos lá. E o sabão já já se espalha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora fez espuma. Vamos lá. Vamos lá. A vantagem está enchendo. Daqui a pouco eu abro a tampa dela. Aqui no ciclo delicado ela vai fazer um molho de 20 minutos. E depois ela faz os dois enxágue. Seguimos lavando. A secador aqui parece um fogão com roupa seca. Esse nível está bom. Vamos adicionar o sabão. Vamos adicionar o sabão aqui também. Vamos lá. 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 Dizendo. Pessoal. O sol já volto. O sol já volto. Bom, volto. E a Klim ainda está batendo no super lavagem Ela vai fazer me ... accidentally muita p Decino preta quando mas ... 60, trator, tratorzinho, seguimos a lavagem, enquanto isso, já que a sexta nesse sentido está desligada, eu vou colocar uns lençóis nela, ah, embolou tudo, e aí e aí Vamos lá. Vamos ver como estão as frontais. Seguimos da mesma forma aqui. Do mesmo jeito. Aqui já terminou um enxágue, já começou o outro. Aqui ela centrifugou. Centrifugou. Está enchendo para o enxágue. Já está piscando o enxágue. E essa daqui ainda está piscando a lavagem. Porque está com água morna. Vamos aguardar que eu já venho aqui para a gente ver como está a Filco. Ai, a Filco está enxaguando. Perdi o enxágue da Samsung. Perdi não, né? Perdemos. Mas já já tem outro. Esse ciclo, ela coloca muita água. Vamos ver como está tombando. Ó, centrifugou. Tombando bem. Agora vai começar a aparecer mais água do... Mais espuma do... Da lavagem. Centrifugando. Será que vai acelerar assim ou vai? Não vai. Eu acho que a Vantage deve estar para ligar já. A Cerecha quase não dá para ver. Esse ciclo rápido é muito bom. Ela não fica fazendo pausa. Não faz wave force, nada. Cada nível, ó, tem uma agitação. Um, dois, três e quatro. A sexta-feira vai ligar e eu não coloquei sabão ainda. Eu não sei o que essa máquina fez com o tempo que ela jogou para 1,54, mas ela já cortou o enchimento. E aí Essa daqui é a agitação do final do ciclo Onde ela trava o cesto e o agitador E roda os dois juntos Aí é a velocidade que ela atinge E roda os dois juntos Deu um corte no vídeo Gente, olha que coisa linda Quando não embola, né? O barulhinho da suspensão parou Aquele barulhinho chato, irritante O bom é sempre lavar de duas em duas É igual aqui, ó Ela tenta manter uma de cada lado Ah, foi só porque eu elogiei a suspensão? A vantagem vai fazer essa mesma agitação ininterrupta Até ela começar a enxaguar Ela vai parar só pra jogar alvejante Que tá sem Aqui seguimos a agitação de fim de ciclo Na verdade vai começar a drenar Essa daqui também é outra Que se você souber usar Você lava tudo nela Tudo, tudo LG começou a drenar Todo mundo paradinho De molho, de molho Ó, quem que embolou O que que eu falei Vamos ver se ela vai desembolar Ou vai virar uma tartaruguna Aí Parece um Pokémon A cobertinha marrom está parindo A cobertinha salmão Vamos ver o enxágue da Samsung Eu acho que ela já encheu Não, vai começar a encher agora A Philco está balanceando Para o segundo enxágue E essa daqui Está usando um rio de água Para enxaguar Eu particularmente não gosto muito Desses enxagos cheios de água não Eu prefiro fazer mais enxagos com pouca água Mas eles são eficientes Eu não gosto Eu acho muita água numa frontal Aqui centrifugou E aqui vai lavar E aí E aí E aí Vamos lá ver a vantagem Aqui vai centrifugar Vixe, embolou de novo Vamos ver se vai desembolar ou se a gente ajuda Eu vou ajudar aqui Ah, mas se eu colocar ela vai virar as costas A hora que você voltar vai estar limpo e centrifugado A diferença é que ela vai se bater Vai entrar em rotina de desbalanceamento Mas ela vai lá, vai te entregar limpo Essas mantas aqui são do mesmo tecido dessas Só que são de clientes diferentes Não podia ter colocado tudo dentro da LG Feito um só Essas mantinhas aqui vão ficar cheirosas Molho É a boneca aqui pensando para rodar Ela vai... Ela vai... A Samsung está com água Tá enchendo ainda Ah, tem uma filca drenando e não é para drenar Uma filca não Uma... Clean Eu vou avançar dois Que é para ela fazer um enxágue Ó... Parou para adicionar o alvejante Embolou de novo É só com a manta que acontece isso Toalha... Fica cada uma no seu lugar Um... Ó... Neminho... Ai... O coco... Da... Da... Vamos lá. Já está no enxago, vai começar a encher. A clima está na agitação rápida. Vamos ver se a Samsung encheu de água. A filco começou a drenar a água daquele enxágue. Começou e parou, mas ela vai começar de novo. E aqui está enchendo para o último. Já desceu o amaciante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai enrolar. Pronto. Drenou. Molho. Eu vou trocar esse aqui para um pouco sujo. Já bateu bastante. Aqui estamos indo para a D ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A vantagem começou a drenar. Vamos lá ver a Filco. Cereja lavando. LG lavando. Tchau, tchau. Tchau. E daqui a pouco a LG... Tchau. Tchau. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu coloquei enxágue extra na Vantage, que é aquele enxágue eco que ela faz. Isso daqui eu vou adicionar o amaciante, assim que ela encher. Tchau. 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 Tá difícil chegar no nível 4, hein? Essa daqui pediu os cobre-leito dela bem cheiroso. A Vantage vai fazer o enxágue Eco, aí ela molha. A Vantage vai fazer o enxágue. A Vantage vai fazer o enxágue. A LG ligou, começou o primeiro enxágue. Gente, já deve ser quase uma hora da tarde. A Vantage continua molhando, aí ela vai centrifugar. Assim que ela começar a centrifugar, eu volto aqui. Ah, não consegui pegar ela. Mas enfim, ela molhou bem e ela vai centrifugar. Igual os Ecos enxágue. Ela faz três ou quatro vezes. Cheirinho de Downey subindo. Pensando para... Ó, a água limpinha. Então o próximo enxágue é com amaciante. As duas na final. As duas na final. Ó, a água limpinha. 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 Você dá pra ela. O que foi? Ó, ó. 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 a vantagem está fazendo de novo é bom que o spray está caindo bem em cima da roupa e se enxágua que é uma maravilha aqui entrou em lavar aqui agora aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. A Samsung terminou. É minha filha, você vai ter que lutar bastante porque eu caprichei no sabão desse edredom. Gente, ela tenta uma vez atrás da outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui terminou. Os pelinhos estão todos inteiros. Só precisa ser seco. Eu vou esvaziar a LG aqui. Tudo seco. Eu vou esvaziar ela para pôr essa manta secar ali. O bom da secadora alta é que é só pôr o balde aqui. E derrubando as peças aqui dentro. E agora você... Eu vou colocar no delicado. Cadê? Ó. Aqui está derramando o amaciante. Já derramou. Aqui está indo para a final. Eu vou adiantar um para ela parar de jogar spray. Ó. Ela começou a encher. Já começou a jogar o amaciante. Depois ela vai recircular ele. Essa aqui também tem dó de agitar não. Estou achando estranho o tempo dessa máquina. Já era para estar em 34. E aí. Aqui eu acho que está tentando balancear ainda. Terminamos mais um. Gente, esse dredom aqui no meu top load é uma lavada. Sai só os pedaços. Ah, eu acho que a LG centrifugou sim. Ela está enchendo para o enxágue. Vamos acompanhar ela encher. Esse sprayzinho aqui em cima é água limpa também. Esse dredom aqui está ganhando um banho. Música... Música... Aqui está dando nível, o jato já não falha mais. Essa máquina lava muito bem o edredom. A vantagem está colocando a maciante, essa daqui está flutando, essa daqui eu não sei, ela decidiu que hoje ela queria lavar até a alma da roupa e está lavando. E aí A clinta de molho. Alguém fez xixizinho no chão, eu acho que foi a Clean, preciso revisar ela. Último enxágue, então está marcando um. E aí A consul drenou. Assim assim a gente vai agitar até, moe a corrente, a correia. Gente, é sério. Vocês viram né, eu programei ela e tá. É bom que estava sujo mesmo, precisa lavar bastante. Já vou até adicionar uma macia. E aí 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 Drenou em 46 Cansou de moer os lençóis. E aí E aí A vantagem no nível cobertores é esse monte de água mesmo. E aí E aí E aí Vai recircular a água E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E drenou. A diferença. A hora que essa aqui começou a drenar, a vantagem começou a lavar. Essa máquina está enrolando, já tem não sei quantos minutos para se entrefugar. É tudo programação. E vão terminar basicamente juntas. Eu tirei os tirantes dela, ficou bem mais silenciosa. Eu não sei quantos enxagres ela vai fazer nesse tempo, mas só tem um programado. A vantagem estava em 15 e pulou para 11. Aqui começou. Está tanto calor como o meu celular desligou por superaquecimento. E aquele de um vídeo de 50 mil foi duas horas e meia numa tomada só. Enxaguando. Friou. Friou. Ela vai acelerar e vai parar em 7 e depois ela vai para a final. Essa daqui eu vou adiantar ela também para o lavar econômico. Eu não quero dois enxagres, um só. Ela usou o último dispenser. Então, eu vou adiantar ela também para o lavar econômico. Vamos lá ver as frontais. Drenando. Terminou, terminou. Gente, é sério. Isso aqui tá muito macio. Olha isso. Tá melhor do que quando é novo. Só que enxágua. Acho que a velocidade média é 750. A clean escandalosa drenando. 740. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A consul vai começar a drenar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. A vantagem terminou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A sexta-feira vai fazer aquela centrifugação longa Ela muda conforme nível de água, ciclo e tudo mais É bem programadinho O manual técnico explica tudo Aqui A gente vai fazer quatro enxagos Ainda tem um sabãozinho ali E o amaciante está aqui ainda Gente, eu estou espantado com a maciez que ficou esse negocinho aqui Está drenando Vamos, minha filha Aqui também está demorando para drenar Vamos, minha filha Veja, o sabão que o formão não vai sair agora não Vamos, minha filha Quero saber o que é isso que caiu aqui Eu não sei o que é, ela não estava com esse detalhe Olha o tanto de espuma que subiu lá em baixo Está ferrada minha filha E aí E aí Vamos lá. Misericórdia, quanto sabão. E aqui seguimos em velocidade máxima por nove minutos. Plena, sem barulho. Vou desligar você. Vou colocar, fazer essa etapa do enxágue mais uma vez, ver se diminui esse sabão aqui embaixo. Bom, a creme ligou. Vamos amaciar o cobertor. Deixar ela encher mais que o normal. É a espuma que continua. Eu vou colocá-la encher. Depois eu me resolvo. Deixar ela encher o cobertor. No fim já também. Na centrifugação final. Já desceu o amaciante. É, pessoal, é isso aí. E lá vamos vários edredons. E mantinhas. Até a próxima.